A gente fala agora sobre obras, gente, porque o Departamento de Obras e Serviços iniciou na semana passada uma obra de revitalização do Canteiro Central da Avenida Filinto Miller, no centro de Três Lagoas. As obras foram iniciadas na semana passada e são executadas pela equipe do Departamento de Obras e Serviços da Secretaria de Infraestrutura. A obra consiste na revitalização do Canteiro Central entre o cruzamento da Avenida Filinto Miller, no trecho com a Rua Paranaíbe e Avenida Rosário Congro, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Então, aqui nós estamos fazendo a revitalização desse canteiro, né? O pessoal lembra que aqui estava bem feio, né? E um pedido do nosso prefeito. E aí a gente entrou com um projetinho, junto ao trânsito, e o nosso pessoal do Departamento de Obras mesmo. E aí estamos fazendo essa obra aqui. Agora vamos ter, os estacionamentos serão 45, né? Vamos pôr banco de praça, o meio ambiente também vai entrar com a parte de árvore, grama, então vai ficar bem legal esse local. Ainda mais com a interseção agora, né? Que está praticamente já 90% concluído. Então, para deixar mais bonito aí nesse nosso centro. De acordo com o secretário de Infraestrutura, serão 20 vagas no estacionamento 45 graus. E além de melhorar a questão do trânsito, vai deixar o espaço mais bonito. Uma vez que isso aqui era calçamento, agora vai ter pavimentação, né? E, cara, repaginou esse local, né? Porque estava bem feio. Mas, na verdade, mesmo é para embelezar ainda mais nossa cidade. E aumentar aí vagas de carro, né? Antes os carros ficavam todos misturados com as motos, bicicleta, enfim. Enfim, é um pouco de comodidade, segurança e embelezamento também. Ainda que nesta região da cidade, entre os cruzamentos da Avenida Rosário Congro com a Filinto Miller, está prevista também a instalação de um semáforo para os pedestres. Teremos aí, acho que dessa semana para a semana que vem, o Flávio já vai estar instalando esse semáforo. Uma vez que o pessoal que transita ali pela faixa, eles estão meio que perdidos, né? Porque muitos carros estão parando para os pedestres passarem, uma vez que isso já não pode acontecer em função do semáforo. Osmar Dias explica que agora, com a conclusão da intersecção feita no cruzamento das Avenidas Filinto Miller, Rosário Congro e Clodoaldo Garcia, o condutor não poderá mais fazer o retorno na Rua Paranaíba, na Filinto Miller, sentido bairro. Essa mudança, segundo ele, vai contribuir para melhorar o trânsito, inclusive para os ciclistas. Olha, eu acredito que sim, né? Uma vez que agora não pode mais retornar, aquele retorno agora a partir de finalizada a obra, ele também já vai ser proibido, vai colocar a placa aqui proibindo retornar. Então, eu acredito que teremos aí mais segurança para tanto o pedestre quanto o pessoal da bicicleta, né?